Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo vamos falar mais um pouco sobre quem é o novo vocalista da banda Luxúria e o que eu achei desse novo CD da banda Uma Nova História Se Inicia Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, Roda Vieta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, depois de mais de uma semana de surpresa Ricardo e Rafael Moura hoje soltou o novo CD da banda Luxúria e como vocês viram aí, os caras estão cheios de marketing como assim Emerson Isley? Eles tinham anunciado lá em seu perfil oficial no Instagram que ia soltar esse CD às 19 horas mas eu acho que até eles mesmo estavam ansiosos para soltar esse CD e acabou soltando às 16 horas E assim rapaziada, que CD é esse? E se você já ouviu esse CD deixe logo aqui nos comentários o que foi que você achou Mas antes disso tudo, vocês viram aí uma cara nova na banda Luxúria uma cara assim que a gente não estávamos acostumados a ver há tempo Quem é esse novo vocalista? Como vocês sabem aí, desde que a banda Luxúria surgiu Passou Netlix, Kinho Barão, Coiote entre os anos de 2017 até agora em 2020 as caras sempre foram as mesmas tira um, coloca outro e sempre os mesmos cantor que nem eu falei anteriormente e hoje vocês viram um cantor diferente Emerson Isley quem é este cantor? Então eu vou mostrar aqui para vocês porque eu não gravei muito o nome dele porque assim rapaziada, até agora para nós que falamos sobre a rocha dele ele é meio que desconhecido mas acredito eu que a partir de agora na banda Luxúria ele vai ficar bastante conhecido o nome dele é Jorginho Lindo ele é lá da cidade de Jaguacuara na Bahia e assim rapaziada esse cara tem um vozeirão muito top o que eu achei assim rapaziada uma coisa que não mudou muito na banda Luxúria foi a pegada da banda o ritmo continuou o mesmo o timbre de voz também continuou na mesma pegada só que o jeito de Jorginho cantar é bastante diferente dos demais assim eu acho que o que o Ricardo e Rafael Moura quis passar para os fãs da banda é que a banda não perdesse a sua identidade e continuasse na mesma pegada mas com um estilo de voz meio que diferente se você for olhar a voz de Jorginho e a voz de Coyote é bastante diferente eu acho que assim que a voz de Jorginho é mais nítida assim sabe mas eu acho que aquela rasgada de Coyote já Jorginho não tem mas assim rapaziada esse cara vai fazer muito sucesso ainda na banda Luxúria outra coisa que eu achei diferenciar muito dos outros CDs da banda Luxúria é a questão dos bordões nós não vimos mais aqueles bordões que na época lá de de Coyote e de Neto LX tinha eu acho que os Moura eles foram atrás de um vocalista que tinha mais a característica assim de Quinho Barão se nós formos analisar assim é o timbre de voz de Jorginho parece muito assim com o timbre de Quinho Barão mas aquele jeito romântico eu acho que ele e os Moura foram atrás de um vocalista que trabalhasse mais esse estilo de música romântica porque se você vê assim os bordões não é aqueles bordões que falam sobre ostentação é mais aqueles bordões tipo bordões de relacionamento que tem um bordão que me chamou bastante atenção foi assim que eu mais peguei assim no novo CD é quando ele fala como diz Gustavinho café e amor é duas coisas que não se serve frio se fosse na época de Neto LX e de Coyote eles iriam falar tipo de carro de luxo de dinheiro então assim os Mouras já vieram com essa parada meio que diferente porque eles eu acho assim que os caras eles sabem bastante estudar esse mercado e viu que a coisa da ostentação já é algo que está mais para trás mais um pouco e se você for analisar as músicas do novo CD mais aquela pegada romântica mais aquela pegada ali tipo uma putaria aquela putaria leve sabe com duplo sentido é que vocês me entendem mas eu acho assim que o CD saiu bastante produzido não vai ser aquele pois assim porque a gente nunca sabemos onde é que mora o sucesso mas eu não achei que foi aquele CD diferencial diferencial dos outros mas eu achei um CD bastante assim um CD bacana que vai bater muito certo aí nos paredões e assim agora no verão a galera vai curtir bastante porque assim é aquela rochadeira que a galera gosta mesmo aquela galera das antigas gosta bastante e a juventude também que gosta de uma rochadeira boa acho que esse CD da Manda Luxúria é muito bacana vai ser aquele CD que você vai ouvir tranquilamente meio dia na hora do seu almoço com seus pais porque não tem muita apologia ao sexo nessa questão aí os moras acertaram muito bem e Jorginho também o cara canta demais cara e assim eu acho que foi a combinação perfeita outra coisa que me chamou bastante atenção no CD foi o título que eles colocaram o Luxúria CD Infinito quer dizer na minha concepção não sei muito dos ingleses dos espanhóis não sei lá mas acho que dizer Infinito supostamente deve ser que os moras pensaram assim se este cantor não der certo na Banda Luxúria supostamente nós vamos ter que acabar se você for analisar nesse contexto que eu estou falando Infinito ou seja Infinito mas enfim isso é questão lá pra frente vamos desejar que a Jorginho que ele faça um bom sucesso que ele consiga ganhar o Brasil com seu talento porque o cara canta muito na minha concepção da gente eu não sei na sua opinião é por isso que eu gostaria muito de ver a sua opinião aqui nos comentários pra me ver se você tem opinião diferente da minha porque na minha como eu falei esse cara canta muito que vai fazer muito sucesso ainda pela Banda Luxúria aí se vocês quiserem seguir ele lá no Instagram vou deixar o Instagram dele aparecendo aqui e também vou deixar na descrição pra vocês passarem lá e poder seguir e a Jorginho eu só desejo aí muita felicidade pra ele que ele faça muito sucesso pela banda e Jorginho você está diante de uma das maiores bandas de Arrochadeira e se vocês quiserem mesmo ouvir o CD da Banda Luxúria completa eu vou deixar também o link aqui na descrição gente muito obrigado se você gostou do vídeo é só se inscrever nosso canal ativar o sininho de notificações e deixar o seu like se você gostaria de obter o conteúdo extra é só me seguir lá no meu Instagram arroba emerson easily muito obrigado e te espero no próximo tchau